Eu já mostrei aqui como é que faz os acordes básicos, a gente vai só estender agora Porque os acordes avançados, eles surgem desses acordes básicos Sim, rapaziada, eles surgem e vocês vão ver como E a gente vai contar da mesma forma Cara, existem acordes mais avançados, chamados acordes com sétima e acordes com nona São esses dois acordes que eu vou ensinar pra vocês nessa live E no final eu vou ensinar pra vocês como é que você pode fazer uma progressão de acordes usando esse tipo de acorde, beleza? Porém agora eu vou começar mostrando pra vocês como é que faz um acorde com sétima e um acorde com nona Tanto menor quanto maior, eles vão seguir a mesma regra, beleza? Então é o seguinte, sétima e nona, já diz o nome Não precisa nem desvendar isso na sua cabeça porque é um bagulho muito simples Você vai contar a partir da nota base até sete e até nove Olha só que fácil, que bagulho fácil Pois é, rapaziada Então a gente vai contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco Lembra, sempre dentro da escala, beleza? Tem muita gente que eu aposto que tá assistindo aqui que tá errando e não sabe porquê Velho, não é contando assim não, beleza? É contando dentro da escala Então, um, pula essa Dois, três, beleza? Pula essa Quatro, cinco Pula essa aqui, né? Cinco E agora a gente vai achar a sétima Que é, já que aqui tá na quinta, né? Uma aqui, ó Seis, sete Pula essa aqui do meio, que ela tá escura Então ela não tá dentro da escala Nunca bote uma nota Dentro, ou fora da escala Dentro de um acorde Porque senão, no conjunto Vai ficar desafinado Tranquilo? Quando você dá play em todos os acordes juntos Em sequência Vai ficar um negócio estranho Vai ter alguma coisa fora do campo harmônico E não vai soar legal Vai soar amador E nada profissional, beleza? Então é o seguinte Aqui a gente já fez um acorde com sétima Qual é? Velho, essa sétima Ela vai dar um brilho a mais Esses acordes Eles são usados no jazz No soul music R&B Se você curte uma R&Bizada Pra você ouvir com sua gata Ou com seu gato É... Se você curte R&B Muitos R&Bs Se pá Todos os R&Bs que eu já ouvi Eles têm uma nota com sétima Ou com nona Velho Eles sempre têm isso Porque isso cria uma vibe muito interessante Beleza? Então vamos dar play aqui Nesse acorde de Dó sustenido menor E vamos ver como é que ele soa Olha como ele soa Diferente, né? Agora como é que faz Pra descobrir a nona A nona O nono grau, né? Dentro desses acordes Velho É muito simples É contando do mesmo jeito Então a gente vai vir aqui, ó Dó sustenido, né? A nota base Então é 1 Aqui a terça Aqui a quinta Aqui a sétima E aqui a partir da sétima A gente vai contar, ó Oito Nove Olha a diferença Esse aqui é o acorde de Dó sustenido menor Em sétima e sem nona E esse aqui é um acorde de Dó sustenido menor Com sétima e nona Olha só Qual a harmonia que ele faz E esses acordes mais complexos Mais avançados Você vai ouvir Poxa Poxa Deixa o WhatsApp aberto aqui, rapaziada Esse aqui é um acorde de Dó sustenido menor com nona Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui Com acorde de Mi maior Vamos botar um Mi maior com sétima Mi maior com nona Tá ligado? Mi É a primeira nota Então é a nota zero Nota base Nota um Enfim Você conta aqui, ó Um Dois Três Que é a terça Quatro Cinco Que é a quinta E aí vem aqui, ó Seis Sete Que é a sétima Então vamos dar play, ó Então acorde de Mi maior com sétima Beleza? Além da sétima a gente viu que é possível adicionar nona Então a gente vai adicionar nona agora É mais ou menos assim, ó Deixa isso aqui pra cá A gente vai vir aqui Aqui é a sétima Oito Nove Que é a nona Oito Vai ficar assim Você vê como ele faz mais camadas, né? Ele não fica só naquela superficialidade aqui Que é bonita também Mas isso aqui é uma complexidade Que torna mais bonita ainda Se você estiver, por exemplo, falando de Fazendo uma música Um beat de R&B Que fala de amor e etc É da hora você usar esse tipo de acorde Se você estiver fazendo um trap agressivo Nunca, provavelmente, vai caber Você usar um acorde desse Beleza? Mas Geralmente os trapos mais agressivos Eles usam acordes mais simples Tipo esses aqui Mas um R&B Um jazz Ele vai usar Esse tipo de nota aqui Esse tipo de acorde Beleza? Basicamente dessa forma E aí E aí E aí E aí Obrigado.